Porque vai começar o espetáculo, vai começar o espetáculo hoje, matinê. Matinê, umas 18h30, por aí, começamos a matinê, porque tem a noite também mais um espetáculo. E nós temos uma surpresa que é o Xaropinho, vai estar junto comigo, já chegou no hotel, já está tudo preparado para hoje. E eu vou para outra cidade, então aproveita hoje. Ontem lotou e o circo continua na cidade, fazendo o espetáculo e renovando a semana que vem. Mas hoje é para dar tchau para o Marquinhos. Hoje é despedida, né? Despedida de hoje. Temporária, né? Pode ser que volta até o final, né? Pode ser não, vamos voltar. Enquanto eu tiver vida, a gente volta. É isso que eu ia te perguntar, Marquinhos, o que você achou aí da receptividade das pessoas? Muito bom, o pessoal agradável, o pessoal brincalhão, gosta de se divertir, tiramos foto. Muito, muito abençoado, muito obrigado. E hoje o Xaropinho está doidinho para aparecer lá. Tem a casinha do Xaropinho, tudo perfeito, já está tudo preparado para vocês. O show do Marquito. Olha, nós temos três espetáculos. O espetáculo do circo, o Xaropinho e o Marquito. Se não for, você vai perder. Aí, ó, se lascou. Porque oportunidade é única. Temos o bonequinho do Marquito, se você quiser adquirir, comprar, para ficar de lembrança, eu autografo. Tem os brinquedos do circo Bismarck. Circo do Marquito. Tem os brinquedinhos lá que você vai se divertir. É baratinho, não é caro. Tudo que a criança brinca, se diverte e a mãe não gasta. Vai gastar pouco. Porque no circo não se gasta muito. As coisas são baratas, não é caro. Você vai no shopping aí, vai numa exposição. É tudo caro aí. É mesmo. Show, show, é grande, exposição. As coisas, as barracas, o preço é ali em cima. Porque é lugar fechado. Agora, o circo não. É povão. Tanto que eu estou aqui à vontade. Estou esperando vocês no show hoje, no circo Bismarck. E como que foi ontem, Herbert? Como é que foi lá? Como começou tudo certinho? O Herbert é um dos proprietários do circo. Isso. Eu gostaria que você falasse. Primeiro, se apresentasse, falasse um pouco do circo também. A quanto tempo que ele existe. Meu nome é Herbert, sou proprietário do circo Bismarck. A gente está com parceria formada com o Marquito, né? Que agora é o circo Bismarck, o circo do Marquito. E a gente está nessa temporada maravilhosa aqui em Capelinha. Já é a segunda vez que o circo Bismarck retorna aqui em Capelinha, né? Estamos fazendo essa mega temporada aí. A gente não tem o que reclamar de Capelinha. É uma cidade de um pessoal muito bonito, muito acolhedor. Tudo que é parceria que a gente pediu para o pessoal. Agradecer primeiramente aos patrocinadores do circo, né? Que estão patrocinando aqui em nossa cidade. Vamos agradecer. Eu quero eu falar um pouquinho. Desculpa de cortar ele. Já cortei. Eu quero agradecer o hotel. Cascata. Cascata. Ó, parabéns aí. O menino aí, gente boa. O pai dele, a mãe. Viu? Muito obrigado pelo carinho. Ó, Cascata. Está joia lá. O chefim. O hotel que você quer. Quando eles virem para cá, você... Para Capelinha, vai no Cascata. Viu? Que você vai dormir bem. E outra coisa. Maravilhoso. Restaurante. Chapadão. Chapadão. É chapado. Que rapaz, é lotado lá. O negócio é... Churrasquinho top, né? Olha, ele serviu um salmão lá que eu fiquei doido. Quase que eu vi... Eu entrei no rio porque quase que eu viro peixe. É isso aí. Ó, valeu, dono do Chapadão. Todo mundo que trabalha aí, o garçom, a limpeza, tudo. O churrasqueiro. Valeu. É isso aí. Muito obrigado pelo carinho. Ele é o jeito que faz bom mesmo com o bicho. E vocês que tem região aí, quando o circo for, ajuda aí, faça aí o patrocínio e me chama que eu estou junto. Ajuda porque viaja é gasto. Então, vocês têm que colaborar com o circo. Circo é cultura. E, ó, eu estou falando que hoje tem show do Marquinhos. Rapaz, você gosta de conversar, é isso, ué. E respondendo sua pergunta... Mas tem o Xaropinho, é para avisar que tem o Xaropinho. É, tem o Xaropinho. Ah, hoje é novidade, né? Novidade, diretamente. Mas eu não quero atrapalhar ele, não. Ele é meu amigo. Direto dos estúdios do SBT, vai vir ele do programa do Ratinho. O Xaropinho, juntamente, é o meu amigo, né? O Xomê Marquinhos. Então, a criançada hoje vai ficar empolgada, né? Vai ficar doida. Vai ser nos dois horários ou só em um? Nos dois horários? Nos dois horários, a participação do Xaropinho, o espetáculo com o Marquito. E, além do show do Marquito, a gente tem um mega espetáculo, né? Com tudo, com malabaristas, com cortocionistas, palhaços também do circo, né? Um mega espetáculo para a galera de Capelinha, para estar lá para prestigiar a gente, né? E continua o sucesso do circo. Até após terminar o show de hoje, né? Que é às 18h e às 20h30, amanhã a gente também tem um espetáculo com um grande festival infantil. Temos o Robô Transformers, temos a Marche Uso para a criançada, Peppa Pig, né? Amanhã tem espetáculo novo. A gente estava conversando em off e toda semana vai ter uma novidade. E tem a musiquinha do Marquito, ó! Olha lá, ó! Segura a mão! O comentário que você está dando, muito beijos e abraços, está muito feliz. Até quero que te viro na noitada curtindo, uma balada fazendo o que sempre quis. Até liguei a minha antena para filmar alguma cena e saber qual é que é. E agora? De repente, eu descubro um gavião metido a ricandão. Epa! Que quer pegar minha mulher. Queda de, queda de, queda de, desci. Queda de, queda de, queda de, mas não se esqueça ali. Depois eu canto mais. Depois eu canto mais. O pessoal está participando aqui ao vivo no nosso Instagram, está vendo TV Capelinha. É, é ao vivo. Tem até aqui a Duda. Se quiser mandar perguntas para a gente responder, dúvidas, entendeu? Só mandar aí. Então, beleza. O pessoal quiser mandar alguma dúvida aí? Aí tem a outra também, ó! Opa! Tem a outra aí que vocês conhecem, ó! Presta atenção! Olha lá! Espera aí que você está saindo da cama. Chega para cá, que você está saindo da cama. Estou, estou! 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 Estou aqui de mim! Olha lá! Aí, molecada! Vai, esse cara está atrapalhando eu aqui, ó! Só porque ele é dono do podcast. O que acontece? Que não é, entendeu, né? É isso aí, é a Julieta. Não, é sucesso! É sucesso! Hoje eu vou cantar no circo. Essa música eu não cantei ontem. E ó, vou adicionar para a galera. Ontem foi um espetáculo. Ontem foi um show. Hoje é outro show totalmente diferente. Totalmente diferente. Doido! O Marquito tem um repertório gigantesco. A galera acompanha ele aí no Ratinho. Fiquei doido que pegaram o meu celular. É? Estavam ligando para mim. E o celular eu não ouvia. E falaram que estavam ligando. E eu guardei meu celular. Hoje vai ter uma ligação importante. Pelo amor de mim, ligaram meu celular. Sumiu. E estava o Silvio Santos ligando para mim. Nossa! Que domingo eu tenho que estar lá no programa dele. Olha ali. Estão pedindo já audiência aí para o SBT, né? Amanhã o programa Silvio Santos. Amanhã o Marquito vai estar participando. Vou estar no programa dele. Ó! À noite. Bacana, hein? É uma volta, né? Que está tendo o Silvio Santos. Que ele é o protagonista. Amanhã vai ser... Domingo vai ser audiência estourada. Estourada. Com certeza. Ô, Marquito, no programa lá a gente vê que você faz vários quadros. Inclusive tem um que você faz uma imitação e coloca aquela... É que eu pinto o quadro. Mas que quadro? Cavalo? Paisagem? Aquele que você fica imitando o pessoal na música com a voz fininha. Como é que chama aquele quadro lá? Aquele lá é bacana. Eu gosto muito. Você faz esse no circo também? Eu faço também. Hoje eu vou fazer lá. Tem bastante... Eu faço a Roberto Carlos. A gente vai fazer a... A... Malaguenha. Tem a metralhadora. Tem... E vou molhar todo o povo lá que eu tô com uma raiva que o povo fica rindo que o ratinho joga água em mim. E eu vou zoar o povo hoje. E como que surgiu o Marquito? Explica pra nós. Que é Marcos, né? É Marcos. Coisa que acontece. Coisa ruim nasce, né? Não brota. E eu nascia coisa ruim, feio. E o único jeito era trabalhar na televisão. Não sabia fazer outra coisa. Aí eu fui fazer o... Ver o meu tio fazendo o programa do Raul Gil, fazendo o programa. Aí eu me dediquei à televisão. E hoje tô aí. E hoje estarei no Ciclo Bismarck, que eu estou indo embora, então, com o xaropinho. E eu espero contar com todo mundo lá presente. Porque nós estamos batendo bastante o show, porque senão a gente não aproveita, né? Eu sou filho de artista, de... Não. Sobrinho de apresentador. Eu trabalhei com o Bolinha, Raul Gil, Barros de Alencar... Pra quem não sabe, gente, o Marquito, ele é sobrinho do Raul Gil. Sou. E trabalhei com vários apresentadores. Bolinha, Raul Gil, Chacrinha, Barros de Alencar e vários apresentadores. Hoje é 25 anos de SBT e estamos aí. Até onde Deus mandar. Bacana. Parabéns. Vamos tirar uma dúvida do pessoal, que o pessoal tá perguntando muito no Instagram do Circo, né? Preço vai ser barato. Do valor. Do valor do ingresso. Então, ó... Primeira mão logo, a galera que vê o carro de som do Circo passando na rua... Pega o papel. Pega o convite. Pega o convite, que o convite já dá 5 reais de desconto na hora. Vai sair hoje o carro ainda. Vai sair. Pega o papelzinho de desconto, já pega, que já ganha 5 reais de desconto no valor na hora. E o que acontece? Com esse papelzinho de desconto, o adulto vai ser apenas 30 reais e a criança 15 reais. Então, vamos pegando, vamos pegando os convites nos carros de som. Não esquece a galera, porque é um mega desconto. E olha, é oportunidade única, o Circo Bismarck, um show de circo, tá aqui em Capelinha. A gente traz o Marquito com exclusividade. Exclusividade. É parceria fechada com ele. Entendeu? E outra coisa, quem for com a camisa do Palmeiras ganha um ingresso de graça. Nossa senhora! Essa camisa do Flamengo... Não vai ter muito, não. Não vai ter muito, não. Essa do Flamengo... Não vai ter muito, não. Essa do Flamengo, aí vocês tomaram um pau também. É... Tomaram um pau... Uma vez na vida, né? Aí o Dabigol, quando ele faz assim, agora quando ele joga com o Palmeiras, ele faz assim, ó. É, né? Eu acho assim... Ó! Quem tiver com a camisa do Palmeiras, eu vou dar um ingresso. Eu sabia, se eu vim de Flamengo, isso que eu sabia. Eu vou dar um ingresso. Mas pessoal de São Paulo... Quem tiver com a camisa do Palmeiras, vai ganhar um ingresso pra assistir o Hospital do Circo. Ela é corintiana, tá falando lá? A semana que vem. Olha lá. Aí, ó. Aí, ó. Quem manda é eu, o show é meu, não é dela. Nossa senhora, aí ó. O show não é dela. O show não é dela. A nação aqui... A galera gosta muito do Atlético e do Cruzeiro. É. Aqui a nação é pesada, então... Não, mas pode deixar os Palmeiras sentar que não vai ter muito não. Essa é a mulher que eu aguento, minha vida, eu não aguento. Alguém quer de presente, pelo amor de Deus. Tá me doando? Ah, eu vou doar, eu não aguento mais. Essa mulher, ela me persegue. Ô, pessoal, é o seguinte, tem uma... A capelinha é o polo, né? O centro, assim, e ao redor aqui tem várias pessoas que querem vir de fora pra prestigiar o circo hoje. Então, tem um pessoal aqui. Eu vou falar a cidade, você vai mandando um alô aí que é tu. Ah, e ó... A Milva é da Bahia, viu? Eu peguei... Ela veio... Ela veio da Bahia. Eu vou mandar ela de volta. Ô, família Maia, leva ela de volta. Pede aí, a família Maia, lá de... Cabeça da Vaca, Filadélfia, Vargem Grande, aquela porcaria toda lá aqui. Só tem doido lá. Rapaz, você não fala mal de minha Bahia, né? Eu falei que só tem doido lá. Eu falei e repito e vou lá pra Bahia. Tô sempre na Bahia, em Minas. E não tenho medo. Quer vir, vem pro pau. Ó, já tem gente falando aqui. Eu tenho uma camisa do Palmeiras, hein? Não vai não. Ó, e coloca a camisa do Palmeiras, é... Você vai ganhar um ingresso. A Duda já falou aqui, ó. Eita, ninguém vai de Palmeiras. Lança promoção para os cruzeirenses só pra você ver. Vai, Curitiano. Vai, sai fora. A nação aqui é cruzeirense e atleticano, então... Sai fora, sai fora, sai fora. Ô, pessoal, Minas Novas tá aqui assistindo a gente. Turmalina também. Ó, eu quis mandar um alô aí pra galera de Minas Novas. Tamo chegando, hein? Tamo chegando. Minas Novas, tamo chegando. Turmalina, próximo também. Turmalina também, próximo. Vai falando aí que eu vou pegar o negócio e já vou. Tá. Vai lá, vai pegar lá. Minas Novas, Turmalina. Minas Novas, Turmalina. Vamos tá colado, vamos tá prestigiando a cidade, vamos tá colocando o Circo do Marquete, o Circo Bismarck. Vai tá passando em Minas Novas, vai tá passando. Primeira mão aqui pedindo parcerias com a prefeitura de Minas Novas, a prefeitura de Turmalina. Entra em contato com a gente, arroba Circo Bismarck Oficial, pra gente tá levando o Marquete em sua cidade, tá bom? Eu ia te perguntar isso, cara. Qual que são as dificuldades por o Circo tá chegando na cidade assim? Tem alguma dificuldade? É muito complicado? É fácil? Ó, eu vou te falar a verdade. Tem muita, muita dificuldade. Querendo ou não, ainda existe um certo tipo de preconceito com o Circo ainda, né? Uhum. E a gente acaba brigando porque é uma cultura, a gente é tradicional de Circo, eu sou da quinta geração da família Bismarck, né? Então a gente estamos nessa batalha aí, pra o Circo ficar reconhecido, pra gente ter mais apoio quando chega na cidade, entendeu? E pra galera que não sabe, o Circo quando ele chega na cidade, ele gera gastos, entendeu? Ele tem que pagar a vistoria do corpo de bombeiro, ele tem que pagar a estadia do Circo, o alvará de funcionamento, entendeu? Então não tem nada que seja de graça. O Circo, ele paga todas as despesas, entendeu? Então a gente pede também essa colaboração da prefeitura pra ajudar a gente, né? A gente sempre tá pedindo as parcerias justamente por isso, pra estar levando o Marquita, que a gente leva atrações principais, eu tenho parceria com o SBT, então vários artistas vêm no meu Circo. É o Patati Patatá, eu trabalho com o Fachinildo, eu trabalho com o Apavorô, entendeu? Com o Santos, eu trabalho com todos eles. Então o Circo Bismarck, ele tem uma parceria fechada com o SBT. Então direto, quando surge vaga na agenda dos pessoais, ele manda pra gente. E uma das parcerias mais fortes que a gente tem, é ele, o Marquita. O Marquita, ele é uma parceria fechada, tanto que a gente estamos querendo promover o Circo totalmente do Marquita, entendeu? Botar a logomarca dele juntamente com a gente. Porque o Marquita, ele é um fenômeno, né cara? Ele é diferenciado. É um cara diferenciado. Boa tarde, Marquita. Eu sou fã, a Maria da Serraria, de São Caetano. Sou fã, viu? Beijos. Pessoal mandando alô aqui, beijos. Pessoal da internet lá, vocês conseguem a internet lá? Sim, sim, sim. O pessoal apoiou a gente, colocou a internet. Foi a backup? O pessoal tá falando que é a backup net, que é o mesmo patrocinador nosso aqui, com certeza. É, com certeza. É, o pessoal tá mandando alô aqui também, falando que... Ah, ele já falou que além do Marquita, tem várias outras atrações. Ele falou faxinido, falou pavorô, tem várias outras pessoas. Alô, pessoal de Itamarandiba. Ó, Itamarandiba. Tivemos um tempo atrás, hein? Tivemos um tempo atrás, já faz o quê? Na base de uns quatro, cinco anos. Eu não. Você não. Mas a gente vai voltar ao Circo Bismarck. É próximo aqui, bem próximo. E a gente vai levar seu Marquita lá. Prefeito aqui, ó. Luiz Fernando mandou alô aqui, que vai apoiar vocês lá. Manda o prefeito entrar em contato com a gente, pra gente tá levando o Circo pra lá, hein? Luiz Fernando tá aqui acompanhando a gente. E, Esquilo, eu queria pedir um espaço pra me agradecer os meus patrocinadores aqui, né? Pode ficar à vontade, meu brother. Vou pedir o agradecimento do Gil, que é da Autoescola Aprovar, né? Isso. Que tá com patrocínio com a gente aí. Também temos a Casa Carvalho, Materiais de Construção. Também temos a Padaria São Geraldo, cada vez mais perto de você, né? Dê da padaria. Tá patrocinando o Circo Bismarck. Plantão da Cerveja, também um patrocínio muito especial aí do Circo. Bom demais. A Top Brasil Proteção Veicular também tá patrocinando o Circo Bismarck. Amigo David. A Atual, Atual Gráfica. A Gráfica da Atual tá patrocinando a gente. É o Fernando, né? Isso, Fernando. O Fernando, amigão nosso, tá aí. A Aplique Propagandas também tá com patrocínio. Parceira nosso também. Entendeu? Estamos com patrocínio da Prime Beef. Ótimo. Juninho. Tá com a gente aqui também, com patrocínio. Também tem o Matheus Tatuador, né? Um grande tatuador aqui da cidade. Gente boa. Conhecido, muito gente boa. Tá com patrocínio pesado com a gente. E a Positiva Auto Elétrica e a Mais Real Materiais de Construção. Top. Esses são os patrocinadores do Circo e eu tô agradecendo. Primeira mão, né? Tatuador qual o nome? É, Matheus. Matheus, eu quero que você faça uma tatuagem na cabeça do meu pai. Faz um favor. Cabeça do meu pai. Pode ser. E ele tem, viu? Ele tem umas tatuagens na cabeça. O Matheus mesmo é bem tatuado. Vai ficar brincha na cabeça do meu pai. Fechou. Ele é um cara muito profissional. Ele é profissional. Marquinhos, deixa então suas considerações finais pra você chamar a galera. Consideração. Gente, espero vocês. Vocês é o responsável pelo Marquinhos estar na televisão. Eu preciso que você vá porque vocês fazem parte da minha vida. e sabe que o artista vai onde o povo está. O Chitãozinho já falava. O povo, o artista vai onde o povo está. E eu vim aqui pra vocês me receber com carinho, pra me trazer bastante carinho daqui da cidade de Capelinhas para São Paulo. Muito obrigado e aguardo vocês. E tem uma coisa que você fala, né? Que você não precisa que o pessoal vá no seu show, né? Não, eu não preciso que vá. Eu preciso, eu necessito. Então é isso aí, galera. Em primeira mão, o agradecimento ao Esquilo, né? A TV Capelinha. Mais uma vez, agradecer. Tá liberando esse espaço pra gente aqui. Pra estar dando essa entrevista no podcast. Então, o que acontece? Em primeira mão, pedir o apoio da galera de Capelinha. Que compareça ao Circo. O Circo vai estar numa mega temporada aqui com vocês. Não só nesse final de semana, como no próximo também. Temos mais novidades chegando na cidade. E muito obrigado a Capelinha, tá? Esquilo. 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 Não é do Alckmin, né? Esquilo Alvin, né? Alvin e os Esquilos. É. Então eu tô indo embora. Gente, vou falar duas palavras pra vocês. Tchau. Obrigado. Valeu, galera. Brigadão. Gente, lembrando que fica tudo gravado. Vai estar no YouTube, no Facebook, Instagram. Então vocês podem ficar à vontade aí pra compartilhar. E daqui a pouquinho nós vamos estar lá em cima. E no estragado. Daqui a pouco nós vamos estar lá em cima fazendo pra vocês também uma cobertura bacaninha lá pro pessoal do Circo Bismarck. Pra mostrar pra vocês tudo que vai rolar, beleza? Valeu, meu brother. Tamo junto. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Valeu, Marquinhos. Tamo junto. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Se inscreva no canal.